Nós estamos aqui com o Tomás Cassemiro. É, programa ao vivo, gente. Tomás, meu filho querido, bem-vindo ao Mais Ainda. Obrigado, boa noite, pessoal. Olá, olá. Hoje o motivo da sua vinda aqui é muito especial, né, Tomás? O Tomás é estudante de audiovisual lá na ECA, na USP, ele e o Murilo. E os dois são amigos há muito tempo. E agora eles fizeram um projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá, com um documentário Margens. Hoje vai ser estreia, daqui a pouco, no canal da Cultura Guaratinguetá. Tomás, conta aí para nós o que nós podemos esperar desse documentário. O que que vem aí? O documentário Tomás Cassemiro e Dom Murilo Jardim. Bom, a gente ficou sabendo do edital da ECA por você, né, inclusive, que ela já... Uma mulher bem informada. Bem informada com a cultura e tal. Já estava sabendo, passou para a gente a dica, né, ficou incentivando a gente a fazer um projeto. A gente sempre, né, a gente estava, passando esses últimos anos lá em São Paulo. A gente entrou em 2017 na audiovisual. Então a gente já está quase se formando agora. E a gente, né, fica uma pandemia toda aqui em Guaratinguetá. E aí surgiu esse edital aqui. A gente falou, poxa, ótima oportunidade para a gente, né, fazer algo, trazer o que a gente aprendeu lá na faculdade para a nossa cidade. E com o Margens, que foi uma ideia que surgiu não só comigo e com o Murilo Jardim, mas com o meu pai também, que é ecólogo. E sempre, né, quis falar dessa situação aqui. Alfredo Augusto. Alfredo Augusto, o Sorguto, como é conhecido. Sorguto. E a gente, ele trouxe essa coisa de retratar a natureza, que para a gente também, para mim e para o Murilo também, sempre foi uma coisa muito especial. Eu sempre me senti muito privilegiado de morar em Guará, por ter tanta natureza, o Rio Paraíba, que corta a cidade no meio e tudo. E a gente quis, né, trazer isso para um documentário. E aí a nossa ideia era essa, de, primeiro, a gente pensou, na verdade, de ir atrás de pessoas que cuidam de trilhas e tal. Mas aí a gente expandiu e resolveu fazer margens, né, que aí o meu pai veio com essa frase, né, que tudo é margem. Então, na verdade, o Vale do Paraíba é a margem do Paraíba, né, a gente vive na margem e a gente convive com um rio muito próximo. Então, a gente quis trazer isso para o filme e a gente foi atrás, né, de pessoas e personagens e lugares que mostrassem essa relação de Guaratinguetá com a sua natureza e com as suas águas, principalmente. Foi isso. E hoje é estranho, porque vocês já tiveram um bate-papo outro dia que foi transmitido no canal da Secretaria de Cultura de Guará. Hoje, hoje, o documentário vai ser a estreia dele na íntegra, né? Isso. A gente tem uma roda de conversa, é só procurar lá no canal da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá. Roda de conversa margens, ou Tomás Cacemiro, que aparece. E a gente fez, né, gravou esse papo, eu, o Murilo Jardim e meu pai. A gente discutiu sobre tudo sobre o documentário, de onde veio a ideia, porque é importante ter esse documentário aqui, da falta de representação que a gente tem, né, de ver os nossos espaços nas telas e tudo. E hoje, agora, às oito, né, depois de alguns meses aí, a gente teve um processo longo de finalização, de montagem e edição do vídeo. E agora, hoje, às oito, vai estrear, vai ficar disponível no YouTube pra sempre. Então, todo mundo pode assistir, a gente vai estar divulgando o link aí depois, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, minha mãe e eu, vamos mandar pra Deus e o mundo. Então, espero que todo mundo goste, que aproveite, que, né, principalmente os Guaratinguetáenses aí, mandem pras famílias, pros amigos, porque a gente, o que a gente queria mesmo com esse filme é atingir a população local, atingir a quem passa por aqueles lugares todos os dias. A gente gravou na Ponte, gravou no Gomeral, gravou na Colônia do Piagui, enfim, vários lugares que a gente foi e que a gente quis trazer esses lugares pra tela, pra gente se ver mesmo, assim, se ver o lugar que a gente cresceu, ver as pessoas que a gente convive, os lugares que a gente passa, tudo isso a gente quis trazer pra tela e dar pra agora, essa imagem, né, que é tão, falta tanto pra gente no cinema, principalmente. E qual a sensação agora, que já terminou, dever cumprido? Dever cumprido, a gente tá confiante, o documentário, né, a gente tinha uma projeção ali de ficar com menos de uma hora, né, a ideia era uns 45 minutos, acabou que a gente conseguiu dar uma enxugada e tá ali com 32 minutos, mais ou menos, então, e eu tô bem confiante, eu acho que a gente fez um bom trabalho, né, eu e o Murilo, a gente fez praticamente todas as funções, né, a gente fez a criação, escreveu o projeto, dirigiu, fez a produção, né, foi atrás das pessoas, meu pai acompanhou a gente em todos os dias de gravação, levou a gente nos lugares, deu várias dicas também, ajudou a gente a pensar o projeto e a gente gravou muita coisa bonita, eu tô, assim, tem umas imagens muito boas, eu tô, assim, orgulhoso de ter feito esse projeto todo e acho que ele tá com um resultado muito legal, eu acho que vai ter uma boa recepção, eu acho que tanto, né, dos parentes que vão paparicar com certeza, com certeza, mas da cidade, dos meus amigos de São Paulo, todo mundo, eu vou estar espalhando o documentário pra geral e eu acho que vai ter uma boa recepção, sim, tô mais orgulhoso e animado do que ansioso, agora eu já tô tranquila. Ai, que bom. Olha, é... pra mim é complicado hoje estar aqui porque, é claro, né, eu só desejo a você, ao Murilo, sucesso, que seja o primeiro trabalho de muitos, o que eu gostei muito é que vocês tiveram a se olhar pra Guaratingu Itá, né, pra nossa cidade, eles estudam em São Paulo, moram em São Paulo, mas... moram em São Paulo, moram em Guará, mas, né, estudam em São Paulo. E mesmo assim, estando naquele, naquela loucura de cidade grande, poderiam já, né, sei lá, pensar em alguma coisa diferente, não, voltaram pras raízes, né, eu gostei demais de você começar um trabalho aqui, aonde você nasceu, você e o Murilo nasceram, né, e, então, pra mim, é emocionante.